Galera, o que que tá acontecendo agora com a indústria de jogos é algo bem importante que vocês precisam prestar atenção Porque isso vai impactar em muitos jogos daqui pra frente Isso pode impactar em datas de jogos, se isso realmente acontecer Não é muito alarmismo, mas é complicado o que tá acontecendo agora Como os desenvolvedores estão extremamente furiosos Tem um jogo que vai ser deletado por causa do que que tá acontecendo E vocês vão entender tudo aqui, porque é uma, cara, é uma treta muito bizarra A gente tem até o Jeff Keighley, que é o apresentador do Game Awards, falando que piada do que tá acontecendo Vamos comentar sobre isso aqui Não esqueça de clicar na descrição pra participar, pra concorrer a um Playstation 5 ou ao valor dele Dê seu like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo Bem, o que que acontece, né? A Unity, ela é uma plataforma de desenvolvimento de jogos A gente tem a Unity, a gente tem o Reel, né? A Reel é bem conhecida por ter gráficos poderosos e tal Mas a Unity, ela é bem acessível, né? E existem muitos jogos desenvolvidos na Unity Com certeza você já jogou vários jogos desenvolvidos pela Unity Tem uma lista aí, ó E são muito mais que isso, né? Então você tem diversos jogos que são desenvolvidos pela Unity Famosos, jogos muito famosos Que foram desenvolvidos ali Só que o que acontece? A Unity, né? Você paga por alguns planos ali pra você ter a licença do software E aí eles tiveram a bendita ideia maravilhosa de fazer o que? A partir de 1º de janeiro de 2024 Vários jogos, né? Tipo, a grande maioria dos jogos que estão ali usando a Unity Agora vão ter que pagar taxas por instalação Ou seja, o cara pegou, comprou o jogo Baixou o jogo, instalou O cara vai ter que pagar Ali, a desenvolvedora vai ter que pagar uma taxa ali Tipo, de 1 cento, 20 cento Varia ali, dependendo do tamanho do jogo E isso é muito prejudicial em vários pontos, né? Primeiro, que embora a Unity depois veio falar que Eles vão trabalhar junto e tal Pra ter uma segurança, etc Isso não garante que, por exemplo Se o cara pegou um jogo lá da versão de X-Parrow No torrentão da vida Baixou, instalou Isso vai poder contar, dependendo Porque a empresa do jogo Que vai ter que lançar uma atualização Pra tentar verificar isso E aí a gente entra em vários temas Por exemplo, a gente tem empresas Que são de software livre, né? São empresas que não usam DRM Empresas que não tem nenhum tipo de verificação Nada Se o jogo ali é legítimo ou não Porque não é a intenção da empresa Eles não ligam muito pra isso A gente tem o próprio jogos da CD Projekt Que são os conhecidos como DRM Free Que são jogos que não existem esse tipo de proteção E eles confiam que a galera vai querer comprar o jogo Se ela gostar do game E agora Será que essas empresas vão ter que adicionar um tipo de verificação Só pra ver se o jogo não é Piratex? Porque aí também é injusto, né? O cara não comprou o jogo E a empresa vai pagar ainda uma taxa por isso Então assim Esse é o grande cerne Agora eles querem cobrar Simplesmente por instalação E ainda tem uma outra questão Vamos supor Pô, eu tenho um PC Beleza, eu tenho um PC E aí eu tenho também um Steam Deck E aí agora eu vou baixar um jogo no meu PC Mas também vou baixar esse jogo no Steam Deck Os caras vão pagar por causa disso É uma instalação nova Então, né? Não é só ser Ah, beleza O cara comprou aquele jogo E eles vão pagar uma taxinha por aquele jogo Não Eles vão pagar mais de uma taxa pelo mesmo jogo Porque a pessoa baixou em dispositivos diferentes Então você tem um jogo que às vezes funciona Sei lá Você pode jogar ele no PC E no mobile Você baixou duas vezes Você formatou Eu não sei se formatar o PC conta Às vezes pelo seu mesmo hardware não Mas sei lá Você baixou Você trocou o PC Placa-mãe Você baixou o mesmo jogo A empresa está pagando uma taxa por isso E a Unity Eles têm muitos desenvolvedores índices E isso vai prejudicar muitos desenvolvedores índices E os desenvolvedores no geral Estão muito furiosos com a Unity, né? Então assim Eles depois voltaram atrás Falando que não são todos que serão afetados, né? Serão empresas que tiveram ali Mais de 200 mil jogos baixados Ou mais de 200 mil dólares em ganhos, né? Por exemplo Que começarão a ser afetadas De qualquer forma Ainda é algo muito negativo Porque você não tem esse controle 100% do que vai ser instalado Ou não, né? E isso cria uma outra Uma outra via muito complicada Que pode simplesmente Atrasar diversos jogos de serem lançados, né? Que é o que está acontecendo Com o jogo Cuts of the Lamb A gente já trouxe um vídeo de review Desse jogo aqui no canal Que é um joguinho ali de gerenciamento Que você gerencia um culto Usando uma ovelha Muito bacana esse jogo, inclusive E eles lançaram, né? Uma mensagem pra galera falando Que essa nova taxa, né? Da Unreal agora Começou a impactar eles Tanto em futuros projetos dele Que eles tinham planejado Pra lançar na Unity E isso vai mudar muito Atrasos de lançamento pra eles Porque eles vão precisar mudar de engine Porque eles não querem essa prática Essa prática é bem injusta Então eles vão ter que trocar de engine Pra não ter que ficar pagando essas taxas Ou seja, né? Trocar de engine é um trabalho Mega estressante Porque você tem que treinar A equipe toda de novo Porque, pô, é uma engine nova Então a equipe vai ter que ser treinada Toda pra adaptar aquela engine Você tem gastos Você perde muito tempo Treinando sua equipe E isso pode até impactar Na qualidade do jogo Porque às vezes, pô A empresa está 100% acostumada A desenvolver ali Inclusive eles falam aqui, né? Que a equipe deles São equipes especializadas Em desenvolvimento na Unity Então você tem que treinar Essa equipe toda Você às vezes tem que demitir Várias pessoas ali Que são especializadas em Unity E contratar, sei lá Um especialista em Unreal, por exemplo Então, assim Até no quesito profissional das pessoas Pessoas que são especializadas em Unity Podem perder empregos, inclusive Porque a gente vai ver Uma migração Porque, assim Os jogos que estão lá Talvez as empresas Algumas até aceitem pagar Mas Os próximos jogos Que vão ser desenvolvidos Muitas empresas Ou vão abandonar a Unity Ou vão migrar o seu projeto E a gente vai ter atrasos Problemas, etc Assim, é um efeito dominó gigante Que está acontecendo, né? Inclusive A Massive Monstra Que é a criadora lá do Do Cuts of the Lamb Eles falaram Para a galera Baixar o jogo Porque a partir De 2024 O Cuts of the Lamb Vai ser deletado De todas as plataformas Porque eles não vão mais Deixar a galera baixar Porque eles não querem Pagar essa taxa A galera está muito estressada Com a Unity Até o valor da bolsa Da Unity Deu uma despencada Hoje Então, assim É um negócio Muito surreal Que está acontecendo E é um negócio Que vai impactar Em vários níveis A indústria de jogos E etc E lembrando Que existem muitos jogos Que a gente gosta Que a gente joga Que são desenvolvidos na Unity Não é só uma pequena fatia Do mercado Eu arrisco a dizer Que a Unity e a Unreal São as maiores ali Se bobear Até a Unity Deve ter mais jogos Desenvolvidos na Unity Do que a Unreal Porque é uma plataforma Mais acessível Inclusive A gente tem tipo Hollow Knight São vários jogos Que estão em desenvolvimento E que isso pode mudar A estratégia Ou pensamento Eu não sei Como é que vai ser Então, assim É um negócio surreal Mesmo O que está acontecendo Assim, burrice Eles podiam atualizar O plano Podiam atualizar Os Royalties A partir de tal tempo Os jogos vão ser desenvolvidos Vocês vão pagar Tais Royalties Para a gente Assinar um novo contrato A partir de agora Mas isso impacta Jogos que já estão No mercado Jogos que já estão Há um tempo Em desenvolvimento Se fosse Ah, novos assinantes Da Unity Novas pessoas Que compraram A nossa licença Pô, beleza É um novo método Mas, cara Você ter que pagar Até às vezes 20 centavos de dólar Por instalação É um negócio Muito, muito abusivo Então, se isso não for Voltado atrás Porque, cara Os desenvolvedores A indústria Em massa Está em cima De isso Realmente Massacrando A Unity Se eles voltarem Atrás Se não voltarem Atrás Preparem-se Para a gente ter Muito mais adiamento Do que a gente Está tendo Porque eu acredito Que vão ter Muitas empresas Que vão querer Migrar De desenvolvimento De plataforma De desenvolvimento Sem contar O que eu falei Vai ter muita gente Sendo demitida Vai dar As tretinhas Isso aí Enfim Não sei de que foi A ideia disso De dentro da Unity Porque Meu Deus Que burrice Que burrice mesmo Mas é isso Que está acontecendo Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Da notícia em si Um grande abraço Um beijo no Popô Até a próxima E tchau